A horta está verde. Todo cuidado é pouco. Água, carinho e muita dedicação. Aqui, os dias passam devagar. Na verdade, eles diminuem. Os donos da horta não se importam com o retorno financeiro. Eles querem somente que os dias passem. Não, não. Aqui não é uma horta comunitária nem uma fazenda produtora de hortaliças. Acredite, estamos na cadeia de Vanderlande, município que fica aproximadamente 430 quilômetros da capital Palmas. Os dias por aqui passam devagar para Edson. Ele cumpre pena em regime fechado na cadeia de Vanderlande. Mas espera aí. Eu disse regime fechado. Olha aí ele trabalhando na horta tranquilamente. Ele conseguiu algo que poucos presos conquistam. Uma autorização do judiciário para trabalhar na horta da cadeia. Assim, longe das grades. Até porque traz um benefício para mim e para todos que estão ali dentro, entendeu? E a direção desse lugar também teve um... nós tivemos um apoio muito grande de todos eles, desde quando cheguei aqui nesse estabelecimento. Não é importante você estar lá dentro. O importante é você se ressocializar e voltar à sociedade de maneira diferente, como entrou, né? A horta é a responsabilidade dele. Daqui saem as verduras e legumes consumidos por todos os presos. Além disso, a venda das hortaliças dão aos presos o direito de comprar seus produtos de higiene e consumo. O que sobra, eles ainda mandam para a família. A cadeia da cidade não registra fuga há mais de dois anos. A explicação para isso? Respeito e disciplina. Os tapetes de linha e redes que estão estendidos foram confeccionados pelos presos. A venda dos produtos também gera renda e ocupa a mente dos detentos. A organização aqui é fundamental, tudo registrado em anotações, onde todos têm acesso ao lucro, que é dividido. Além do trabalho, os presos têm aula para aprender a ler e escrever. Em uma sala de aula improvisada, eles ouvem atentamente a professora, que ensina com prazer. Aqueles que foram esquecidos e discriminados pela sociedade. Quando o Jean implantou o projeto aqui, a Secretaria de Educação acatou a ajudar. A se dispôs a ajudar, mas ficou uns três meses a secretária, na época a dona Helena, à procura de uma professora que quisesse dobrar a carga horária aqui. Mas ninguém aceitou. Era uma discriminação. As pessoas acham que porque eles estão presos, podem ser esquecidas ou são as piores pessoas do mundo. Aí ela me convidou se eu aceitava. E deu certo. A gente veio, o Jean nos recebeu muito bem. Professora, você vai dar continuidade ao trabalho? Eu falei, vou. E a gente começou aqui com uma turma de alfabetização. Aulas que proporcionaram a leitura para eles. Com o tempo, aqui criou-se uma verdadeira família, onde histórias como estas deixam qualquer um surpreso. Depois de três meses preso aqui na cadeia de Wanderlândia, Basílio acabou saindo em liberdade por esta mesma porta. Mas, depois, acabou voltando. Desta vez, por um motivo muito melhor. Estudar. Este foi o motivo que fez com que ele voltasse para as aulas que são ministradas dentro da cadeia. Surpreendentemente, ele já sabe ler e escrever. Algo que seria impossível fora da prisão. Uma estrutura simples, disciplina rígida, seguida de horários e tarefas, onde o ser humano é valorizado. Pode parecer um sonho quando o assunto é prisão, mas em Wanderlândia não. O judiciário comprou a ideia e o juiz da comarca apoia a iniciativa quando pode. Para cada três dias trabalhados, um a menos a pena. Nós sabemos que o ócio é prejudicial ao ser humano, certo? Então, o que está acontecendo aqui na cadeia de Wanderlândia nada mais é do que a efetivação de um direito já previsto, já garantido pelo Código Penal, que dá direito aos presos, desde o regime fechado, a exercer o trabalho, certo? Com forma até de ressocialização, de remissão da pena. E, dessa forma assim, eles vão ocupando as suas mentes e vão cumprindo com mais dignidade. Para o diretor da prisão, não existe segredo. Basta respeitar para ser respeitado. O benefício principal? A cidadania e o respeito ao ser humano. Eu comecei a trabalhar com alguma ideia que pudesse melhorar eles, que pudesse transformar a vida deles, para que eles saíssem daqui bem melhor do que entrou. Então foram surgindo algumas ideias em parceria com eles mesmos. E a gente teve a oportunidade e o prazer de correr atrás disso. E através do apoio da Prefeitura Municipal de Wanderlândia, do Governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Social, do Poder Judiciário. E a gente foi implantando. Implantamos primeiro a escola. Por quê? Porque existia uma necessidade daquele preso que não teve oportunidade de estudar. Por algum motivo, ele ficou ausente da escola. Então nós entramos em contato aqui com a Secretaria Municipal de Educação, que foram solistos, que nos apoiaram e falaram, vamos implantar uma escola dentro da cadeia pública de Wanderlândia.